E bom dia, bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha, gente, que ela é bem diferente. Ela é uma lasanha de forno, porém com um dos ingredientes que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostam de usar a salsicha, gente, nas suas receitinhas? Eu gosto muito, porque eu acho prática, econômica e saborosa, tá bom? Mas antes de começar, vamos lá? Bora comentar aí embaixo, deixar um comentário bem legalzinho pra mim. Comenta já sobre a perguntinha que eu fiz, deixa o coraçãozinho. Compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos, porque isso ajuda muito, minha gente. Não é inscrito, não perca mais tempo, tá? Já se inscreva pra não perder nenhuma receitinha. Então, sem mais delongas, né, meu povo? Bora começar! Bom, pessoal, o que eu já fiz aqui? Eu já cozinhei aqui a nossa lasanha, tá? Você vai deixá-la na água por mais ou menos uns 7 minutinhos, vai escorrer ela. E uma dica que eu dou pra vocês, depois que você escorrer, é você esticar assim um pano de prato limpo, né, minha gente? E esticar elas assim, uma por uma, tá? Que isso vai facilitar muito na hora da gente enrolar aqui a nossa salsicha. Então, o próximo passo é você cortar as salsichas no tamanho aqui da nossa massa, né? E vamos começar a enrolar. Enrolou assim, tem aqui do lado, gente, uma travessa, já com o nosso molho, tá? Esse aqui é o molho pronto mesmo. Ou seja, essa receitinha aqui, gente, é pra facilitar a sua vida na cozinha, tá? Aí você vai pegar, colocar aqui em pézinho a nossa massa de lasanha com a salsicha, tá? Vamos fazer a mesma coisa até acabar a nossa massa. Amores, eu acabei trocando de travessa. Acontece, né? Nas melhores famílias. Gente, é porque acabou sobrando muito espaço. Eu gosto sempre de colocar, assim, qualquer receita que seja, aquela coisa cheia, bonita. Então, eu coloquei numa menorzinha aqui e fiz a mesma coisa, tá? Passei o molho pra cá e coloquei a nossa massa. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, gente, eu vou espalhar um pouco de requeijão cremoso. Isso aqui, gente, vai dar um sabor todo especial. Gente, aqui a quantidade que eu usei foi 200 gramas de requeijão cremoso. E pro molho de tomate, são dois sachês de molho de tomate e pronto. Por último, eu vou espalhar a mussarela ralada. E agora, amigas lindas, maravilhosas, vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí 20 minutinhos, tá bom? Bora lá? E olha só, gente, o nosso almoço ficou pronto. Vocês viram que leva bem poucos ingredientes. Gente, um almoço completo com quatro ingredientes, vocês têm que pegar e fazer na casa de vocês, viu? Não esqueçam também de seguir aqui a Tatazinha lá no Instagram. Vou deixar o link aí embaixo e marcadinho aqui pra vocês, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau, gente! Ai, que gostosura, meu povo! Como não gostar disso aqui? É, que gostosura, meu povo! É, que gostosura, meu povo!